Mais um Visita da Hora Pilar na rua São José do Monte, bairro de Guadalupe, Olinda. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Eu tô chegando aqui na casa da Adriana. Ela mandou a foto, participou do Visita da Hora. Ela mora ali em cima. Já sabe, né? Se ela tiver o produto Pilar, ela leva a cesta. Se ela não tiver... Ô, Adriana! Ô, de casa! Ê, mulher! Olha aí, Adriana, vem cá, mulher, tudo bem? Tudo bom, Adriana. Bom, tá aqui toda a família, eu já tô aqui com a cesta na mão. Vê que cesta linda, Adriana. É muito linda. Tem a cesta, ó, tem creme crack, tem gufes, tem maisena. Ó a cara, ó a cara, ó a cara dele aqui, rapaz, ó a cara dele aqui, ó. Pra ganhar, vai ter que ter produto Pilar em casa. Eu tenho. Tem? Certeza? Cadê? Mostra pra mim, vamos lá. Cadê? 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 Tá aqui no armário. Opa. Ah, rapaz, tá pensando que a Adriana é o quê, rapaz? Olha aqui. Ainda é a embalagem comemorativa dos 140 anos da creme cracker, gente. Olha só. Por isso que eu escolhi essa... Essa embalagem nova. Porque eu me lembro quando eu era criança. E é quando a gente passa ali na fábrica, aquele cheirinho. Eita. É inesquecível. É inesquecível. É isso, olha. Aquela cesta ali é toda sua. Certo, Adriana? Boa, obrigada. Tá feliz? Muito. Obrigado por ter participado da nossa visita da hora Pilar. E participe outras vezes. Vou participar, sim, com certeza. Então me dá um beijinho aqui. É isso, gente. Pilar, as boas lembranças sempre voltam. Tchau, tchau.